a gente tem como ser saudável sem ser noiado não é isso é isso que a gente tem que procurar seguir seja com relação a qualquer coisa exatamente eu já fiz um vídeo né depois vou até falar mais sobre o assunto que eu não assim eu não gosto de rotular muitas coisas seja para qualquer coisa a galera fica meio que naquela noia né de qual dieta é melhor é dieta low carb é dieta cetogênica é dieta da lua dieta do sol é aquilo tem regras básicas você tenta seguir aquelas regras básicas e sem noia porque senão a pessoa fica muito noiada com aquilo aí acaba não saindo não curtindo os amigos por causa disso também ou não leva uma marmita para o restaurante e coisa do tipo exatamente é a gente tem como ser saudável sem ser noiado não é isso é isso que a gente tem que procurar seguir seja com relação a qualquer coisa exatamente então é muito e assim eu pra mim não faço isso e eu não recomendo também ninguém fazer mas é aquilo que tem um vídeo que eu falei isso eu não gosto de me colocar dentro de uma caixa mas se você pra andar na linha você tem que se colocar dentro de uma caixa aí é com você não tem nada mas eu não eu não quero isso pra mim entendeu então o mais complicado disso Diego é ver profissionais da área da saúde né estimulando essas coisas então seja da área da educação física seja da área da medicina seja nutrição então assim é complicado por isso que eu falo a pessoa antes de começar a seguir dicas tem que ter uma noção quem que é a pessoa não vai só pelos seguidores não que tem muita gente com muito seguidor que fala muito abobrinha fala então então assim tem que tomar muito cuidado tem que tomar muito cuidado porque é a sua saúde que tá na reta né então e o problema que você falou aí é o pior é são as pessoas que não tem o conhecimento né não tem uma experiência ali nunca fez atividade não sabe as coisas de alimentação sabe nada e acha que tá seguindo o caminho certo uma pessoa que tá destruindo não fazer errado aí é o x da questão tem isso também que entra nas estatísticas lá né de questão de doenças coisas tudo e esse é complicado complicado mesmo e aí